A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 FIMA Quando alfa atunava na insistrada no camminar ne manco a pesa ruet FIMA Tando o brimare de lheves inquieti presentas a mano alciada FIMA A tagli i ses apesi a scoraggiuro a chelufurare un passaggio Tu erus e soggetto ad ogni topo FIMA Da nisciuno ti dava attenzione FIMA A te Lorenzo in televisione FIMA A te Lorenzo in televisione FIMA 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 A Jumai Antoni, mas do Fesu, vera essa manca minha, a galmo atora. Vimã, trevoro o Zezu, não o Zezu, não o Rezu, por se dizirichido, da essa fura. Vimã, tanto dia no fura, vim subezu, já usava furar, essa a misura, e diz uma boa presidência, se adunvida o Zezu, não o Zezu, não o Zezu, não o Zezu. Vimã, tem ame, 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 Amém. 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 A luz do jovem é distinto, mas vai em traquete e hoje em sa e césar. É que antoni zudo, ia gare, ia velmere, de creere, de não crerê. É que antoni zudo, ia gare, de não crerê, de não crerê. A CIDADE NO BRASIL 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 Quando venimos com essa garantela Sudo nosso é vista de um modesto E esperamos que o dia sureste O brisca, o mártir e a santa, a verginela Quando venimos com essa garantela O brisca, o mártir e a santa, o mártir e a santa O brisca, o mártir e a santa, o mártir e a santa A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL